E Ju, e como que o Lean Kitchen, o que você pode falar para a gente sobre o Lean Kitchen, como que ele entra aí nesse universo? O Lean Kitchen é um termo que está mais recente ainda do que o Ken Shil, ele vem muito da questão do fabril, da fábrica. Então, o Lean, que já vem do Lean Manufactory, já é um conceito muito bem estabelecido na indústria. Ele vem principalmente o Lean Manufactory, e aí a gente pega os conceitos do Lean Manufactory para trazer para o Lean Kitchen, ele vem do sistema Toyota, um sistema de alta produtividade da Toyota. Então, a Toyota criou um sistema que tem esses benefícios de otimização de processos e aumento da produtividade. Sabendo desses processos que eles inventaram, lá nos Estados Unidos eles trouxeram essa realidade para dentro de uma cozinha, com o pensamento de você pegar uma cozinha e transformar em uma indústria de alimentos, mesmo que seja para produzir um almoço. Na montagem do carro, é uma linha onde cada pessoa é responsável por uma parte do carro. Não é uma pessoa sozinha que monta o carro inteiro, não são várias pessoas que montam o carro ao mesmo tempo. O carro vai passando por uma linha e cada pessoa é responsável por uma parte. No final, o carro sai pronto. Então, é pegar esse conceito e aplicar na cozinha. Teve um cliente com uma implantação nesse ano que ele tinha uma questão de servir. Ele serviu o almoço ali, o buffet por quilo, né? E junto com o almoço, ele vendia a Marmitex. E é um restaurante de posto, de estrada. Então, os caminhoneiros passavam e queriam a Marmitex. Quando o caminhoneiro resolve escolher a Marmitex e não o buffet, é porque ele quer o quê? Prece. Ele está com prece. Ele precisa de agilidade. Só que dava muito conflito, porque quem montava o Marmitex era a cozinha. Então, ia se pedir o de Marmitex para a cozinha, só que a cozinha estava envolvida ali na reposição, no buffet, no controle, né? E acabava atrasando. Então, no começo da implantação, a gente percebeu que estava perdendo ali cerca de 10 a 15 vendas por dia. porque a pessoa fazia o pedido, demorava, desistia. O que a gente fez? Uma coisa assim, zero custo para o cliente. Primeiro, a gente precisou entender se o cliente tinha um equipamento que a gente pudesse deixar armazenado, Marmitex, com antecedência. E ele tinha um equipamento parecido com uma estufa, que ia conseguir armazenar em temperatura adequada esse alimento. E a gente já sabia pelos números ali que tinha no sistema, mais ou menos a quantidade de vendas por dia, no almoço. Então, foi simples essa implantação desse processo, né? A gente pegou a média de vendas e fez a Marmitex com antecedência. Então, a gente montou 100 Marmitex. Na verdade, montou 50 Marmitex no primeiro momento. Deixou a Marmitex montadinha, guardada, dentro de temperatura, tudo certinho. E esse pedido de Marmitex já não entrava mais para dentro da cozinha. A própria pessoa que atendia na lanchonete, que era onde era feito o pedido da Marmitex, ela pegava o pedido, entrava dentro do espaço ali que a gente deixou. A Marmitex pegava e entregava. Isso, além da gente conseguir recuperar aqueles 20, 15 a 20 vendas perdidas, aumentou ainda em 15% as vendas. Porque começou a ficar cada vez mais ágil. Então, isso é o LinkedIn. O LinkedIn é isso. A gente pegou, em vez de produzir uma Marmita por vez a cada pedido, a gente montou várias. Esse é um exemplo muito claro da aplicação do LinkedIn. Acomhead, a gente registrou, gente, a gente conseguiu ele. Acomhead, a gente desculpa-me assistiu, a gente tem que atribui sua a parte de a minha direcion. Acomhead é umaária muitoDER, quando nas compogulha,